Sônia da Silva Ferreira, de 50 anos, morreu baleada com 5 tiros. As autoridades acreditam que ela tenha sido vítima de um feminicídio. O marido dela, Francisco Alexandre Teixeira, de 60 anos, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele foi preso pela polícia militar. De acordo com a polícia civil, Francisco e Sônia estavam juntos há 8 anos. Mas o convívio da família era conturbado. Francisco é alcoólatra e tem um filho de 28 anos de idade que está em estado vegetativo. Quem cuidava dele era a Sônia, madrasta do rapaz. Só que a Sônia também tinha alguns problemas. Ela sofria de esquizofrenia e depressão. E por conta de todos esses fatores, eram comuns brigas entre o casal. O grupo de investigação de homicídios esteve lá no local por volta das 18 horas. Tudo leva a crer que houve uma discussão do casal. Ainda na varanda, existem algumas cadeiras reviradas. Esse cidadão passou a efetuar disparos. A mulher correu para dentro da casa. Pegou vários tiros no interior da residência. Tiro na cama, tiro na parede. Até ela conseguir voltar para a varanda, onde acabou caindo. Sônia chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU e foi levada para a unidade de pronto-atendimento, a UPA da cidade. Passou por cirurgia de retirada das balas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 10 horas depois de dar entrada no hospital. Na casa da família, a polícia encontrou duas armas. O revólver calibre .38, usado nos disparos, e uma espingarda calibre .36. Nenhuma das armas tem registro e, por isso, foram apreendidas. O acusado, enquanto interrogado na delegacia, ele negou a prática do crime e alegou que apanhou a arma numa tentativa de suicidar-se em razão de ter um filho que vive em estado vegetativo há muito tempo. Ele ficava sob os cuidados da esposa dele, que era a madrasta do menino, e a mulher dele, esposa, vítima, teria apanhado a arma dele e desferido os cinco tiros contra ele. Essa é uma versão que o delegado acha improvável. Por isso, a princípio, o suspeito Francisco Alexandre, que já tem algumas passagens pela polícia, entre elas uma por homicídio, foi autuado em flagrante por feminicídio, crime que não dá direito à fiança. Logo após a autuação, o idoso foi levado para a casa de prisão provisória de Rio Verde. Se for condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. Outras perícias serão realizadas, tanto na arma quanto no corpo da vítima, a fim de se verificar eventual possibilidade da própria vítima ter efetuado esses disparos, já que é essa a alegação do autor. Além disso, será procedida uma reprodução simulada no local dos fatos, para ver também a possibilidade de inexistência, de condições de existir essa versão que o acusado alega, e, obviamente, o indiciamento e encaminhamento de todo o processo para o Ministério Público.